Três amigos passeando na rua, acharam a lâmpada, enfregaram, Eugênio saiu, eu vou dar três desejos pra cada um. Mas cara, pô, cara. Três desejos pra cada um, Eugênio. Aí beleza. Aí o primeiro foi, quero ser rico pra calica. Aí o Eugênio foi, deixou ele rico a beça. Aí o outro foi, falou, quero ser o homem mais bonito do mundo. Eugênio foi, deixou ele lindo. Aí o terceiro falou, eu quero que meu braço gira 360 graus, assim ó. Cara, o que é isso? Igual a Eugênio. Aí o Eugênio, tá, vai, seu segundo desejo. Ó cara, pô, agora eu quero ter, quero ser imortal. Pum, deixou ele mortal. Aí o segundo falou, meu segundo desejo é que eu tenha um peru de 25 centímetros. E aí o Eugênio foi, pum. Aí o terceiro falou, pô, meu segundo desejo é que meu braço esquerdo gira 360 graus. Corre. Não pode ser isso. Tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo. Aí foi o terceiro. Eu quero, eu quero que meu time seja campeão sempre. Aí ele foi, pum. Aí o outro falou, eu quero olhar pra qualquer mulher no mundo e ela me dá mole. Pum. Aí o terceiro falou, agora eu quero que minha cabeça gire 360 graus. O cara não tá lá, né? Aí o cara lá, pô, beleza, foram embora pra casa. Foi, 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 foi. Aí, pô, dois anos depois, os caras se encontraram, mané, no shopping. No shopping. Eles ficaram atrás do shopping. Se encontraram e falaram, pô, e aí, como é que tá a vida? Não sei o quê. Aí o primeiro falou, p***, tô bem pra caramba, tô rico aí. Vida aí pela frente, tá ligado, mó piruzão. P***, não quero mais nada nessa vida, tô bem pra caramba. Aí o segundo falou, p***, meu time, p***, tá ganhando tudo. Qualquer mulher que eu olho, eu pego. P***, minha vida tá uma maravilha. Aí o terceiro... P***, rapaziada, acho que eu fiz merda. SORIM, a A CAP Shapiro. P***. Fa maintenant, realistic. É que lo nesse compró, Amazon você esta. P***, pm.